Música Olá amigos da República do Anime, começando o quadro, tudo sobre, e hoje eu vou falar do personagem Akasa Um dos personagens legais de Kimetsu no Iaiba, separei algumas coisas pra falar pra vocês a partir de agora Abrindo os trabalhos pra falar do nosso personagem de hoje, começando pela personalidade de Akasa Era um membro das 12 luas demoníacas, ocupando a posição de lua superior número 3 Enquanto ele era humano, seu nome era Hakuge Ele era um demônio forte, teimoso, impossível, que gosta de lutar, especialmente contra assassinos de demônios fortes Ele despreza qualquer pessoa que considere fraca, mas respeita genuinamente aqueles que são fortes Uma vez que ele conhece alguém que considera forte, ele exige saber o nome deles e não para até que descubra Ele se lembra de todos os nomes que dedicou a memória como tributo à força deles Ele tem uma necessidade psicológica profundamente enraizada de se tornar mais forte E não se dá bem com seus companheiros luas superiores devido a vê-los como rivais Como humano, ele possuía a mesma personalidade teimosa, com grande coração e resiliência E valorizava os outros mais do que seu próprio bem-estar E se odeia por ter uma vida cheia de palavras e promessas vazias Mesmo depois de se tornar um demônio e perder suas memórias de sua vida humana Parte das memórias dele influenciaram as decisões de Akasa Ele se recusa a comer mulheres, apesar de saber que isso o tornaria mais forte se o fizesse Seu ódio por pessoas fracas e covardes decorre da corrupção de suas memórias humanas Onde um dojo rival envenenou o poço de seu dojo porque nunca foi capaz de vencê-lo Como consequência, seu mestre e sua suposta noiva morreram Falando das habilidades e poderes, começando pelas habilidades humana, resistência humana Antes de se transformar em um demônio, Akasa demonstrou resistência sobre-humana aos 11 anos de idade Enquanto suportava espancamentos que poderiam fazer um homem adulto ficar entorpecido Ganhou o título de criança demoníaca Falando da força sobre-humana, aos 11 anos de idade ele foi capaz de destruir homens adultos em uma briga E aos 18 foi capaz de decapitar, desmembrar e mutilar pessoas com seus punhos Que até Muzan pensava ser um demônio que realizou esses feitos Falando do estilo de luta, estilo Suryu, um estilo de artes marciais ensinados por Keizo Quando ele morava com ele e cuidava de Kuyuki Ele usou para matar os estudantes de Kenjutsu com facilidade E provavelmente foi a inspiração do seu estilo de destruição destrutiva Usado quando ele se tornou Akasa Falando das habilidades demoníacas, sendo a lua superior número 3 Ele possui quantidades incríveis de força, superando a maioria dos demônios da série Ele foi capaz de derrotar Rengoku, o pilar das chamas Enquanto ele tentava convencer Kyojuro a se tornar um demônio Ele também afirmou que matou vários pilares no passado Mais tarde, ele é capaz de lutar e dominar tanto Tanjiro quanto Giyu Mesmo quando Giyu e Tanjiro estavam usando suas marcas de caçadores de demônio E Tanjiro estava usando o deus da dança do fogo Se não fosse Akasa perdendo a sua vontade de continuar lutando Ele provavelmente teria matado os dois Falando da regeneração, ele possui incrível capacidade de regeneração Ele foi capaz de se regenerar de ferimentos causados por Tanjiro e Rengoku E até perdeu membros infligidos por Giyu com pouco esforço Durante sua batalha contra Giyu e Tanjiro, sua regeneração evoluiu ainda mais Ele foi capaz de sobreviver, mesmo depois de perder a sua cabeça E depois a regenerou em uma nova Um feito que Muzan realizou Falando da técnica de demônio de sangue Akasa tem uma habilidade única chamada Implantação Depois de empregar sua técnica, ele pode usar sua habilidade para criar vários ataques Tipo onda de choque, ele também poderia rastrear seus oponentes Rastreando sua sede de sangue Falando da matança destrutiva Um tipo de arte marcial provavelmente adaptado do estilo corpo a corpo Suryu Que ele dominou como humano E agora aprimorado com suas habilidades como demônio Falando da técnica Agulha de Bússola Implantando uma bússola embaixo dele Com o número de 1 a 10 Ele pode detectar todos os ataques recebidos através do sentimento do espírito de batalha Falando do estilo nulo Socando o ar, ele cria um poderoso ataque de alcance de ondas de choque multishot Falando do estilo de guerra Socando na frente dele Ele cria grandes ondas de choque que voam para frente Falando do estilo de obliteração Um salto explosivo para frente Seguido de um soco que foi capaz de passar pelo ataque do purgatório de Rengoku Para terminar, falando da história resumida, bem resumida mesmo Ele nasceu e cresceu nas favelas E tinha um pai doente que ele amava profundamente Para pagar pelos remédios Ele roubou carteiras de pessoas da cidade Mas foi pego três vezes E o magistrado o espancou E o marcou com tatuagens Ameaçando cortar os braços da próxima vez Que ele for pego roubando no caso E chamando-o de filho do demônio Quando ele voltou para casa após sua terceira surra Um morador o informou que seu pai Tendo ouvido falar em sua prisão Se enforcou Na carta que ele deixou Ele afirmou que queria que o filho Vivesse uma vida plena E não queria tomar remédios Se fosse ganho por meios desonestos Com suas tatuagens criminais E sem lar para onde voltar Ele acabou sendo banido de Edo Devastado pela perca de seu pai Enfurecido com a sociedade em que vivia Onde ele não podia pagar os remédios de seu pai Ele brigou com as pessoas E as espancou Um dia depois de quase matar sete homens adultos Em uma vila Ele foi abordado por Keizo O proprietário de um dojo Na vila Irritado com o comportamento alegre do homem Ele o desafiou a uma luta Mas foi derrotado com facilidade Depois de ter sido levado Para o dojo E ter feito laços com seu mestre E a filha Os dois foram envenenados Por um dojo rival Enfurecido Ele se vingou matando os rivais E posteriormente Foi encontrado por Muzan O que o transformou em um demônio E é isso galera Lembrando que falei de forma rápida Breve e objetiva Por isso pergunto pra você Diz aqui nos comentários O que vocês acham do personagem Informações complementares Que a gente vai conversando por aqui Também deixa aquele like maroto Lembrando que o like ajuda o canal Assisteu até aqui Inscreva-se no canal Pra mim é sinal de honra Ter você participando E comentando nos comentários Falei tudo o que tinha que falar Fico por aqui Obrigado pela sua atenção Tchau Tchau